O que é isso, pai? Amiga, a gente tem duas conversas não. Já cheguei aqui com a esteira na mão. Pra quem? Pra você. Pra você. Chega aí, que precisamos conversar. Qual é o engenheiro aí? Qual é a fita aí? A pedido do público. A pedido do público aí, né? Explica pra galera o que tá acontecendo. Simone, cadê? Chega aí, Simone. Minha prima aí, murra. Agora, uma. Uma nova parceira aqui, de todos os dias. É esteira? É. Mas eu tenho um pedido pra fazer. Qual? Eu convidei de comer uma feijoada com ela nessa quarta. Ela pode começar depois da feijoada? Pode. Agora, eu preciso saber com ela primeiro. É aqui na íntegra, hein, pai? É. Como é o seu dia? Sua rotina. O que é que você come? Normal, arroz. Arroz, feijão, os cuirinhos, ovo. Eu vejo chocolate jogado aí, murra. Também. E iogurte. Já sabe que bolo de presente tu vai ter, né? Não vai ter mais bolo de bolo? Ah, meu Deus. Qual é o primeiro passo agora? Nunca treinou? Não. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou montar a dieta pra você. Pega o telefonezinho aqui, todo santo dia, no mínimo, 30 minutos de aeróbico. Mínimo, né? No mínimo. E eu vou montar uma dieta pra você, de acordo com o que você come. A diferença que você vai ter, a quantidade e os horários pra comer. Tá certo. Fechado? Fechado, então. Mas aí tem que ter foto antes, depois. Isso. Durante. É. E você vai ser meu coach mesmo? Sim. Eita, o horário tá brilhando. Urra! Pai do Lucas, agora. Pai do Lucas, agora. Vamos lá. Vamos incentivá-lo agora. Qual vai ser o prêmio? Isso, é boa. Vamos fazer uma premiação pra menina, vai. Vai, vai, você merece. Agora vem do Tiago. Não é, Tiago. Ela vem contigo, vai. E aí? O que você vai dar pra ela? Primeiro, vamos traçar os objetivos. O que ela vai fazer? Até o final do ano? Até quando? Vai ser que tempo? Qual o tempo? É o seguinte. Eu quero colocar isso na sua vida como um estilo de vida. Então, eu não quero colocar a meta. Entendeu? Mas tem que mudar, né? É. Tá. Entendeu? Agora é o seguinte. Vamos colocar 120 dias. Por quê? Porque tem esse período pra mudar. Entendeu? Então, 120 dias aí. 120 dias. Com a pessoa sedentária. Isso. Uma pessoa normal. Mas é sedentária entre aspas, pai. Porque aguentar a casa aqui... Não, é verdade. Vai ser essas escadas aí, hein? É pra poucos, pai. Limpar a casa, chinino, limpinha. Não é fácil não, todo dia, né? Mais uma que trabalha, né? É. Fazendo um projeto. Trabalho bem seu. E aí? O que você vai dar pra ela? Vai levar ela pra onde? Dá uma viagem pra ela. Ela reclama que não viagem. Vai lá nos Estados Unidos, pô. Não conhece? Deixa aí nos comentários aí, galera. Melhor que eu tô... É. Boa. Boa. Porque às vezes falta a palavra mesmo, a gente não sabe... Boa, deixa aí. Deixa aí nos comentários. Então é isso, galera. O vídeo novo se iniciando. O pai do Lucas agora é outro. Ó. Comigo é pressão, viu? Pressão, pai? É. Comigo é pressão. Então, hoje eu já monto que a pessoa derrota. Já vou pegar o WhatsApp dela, que eu não tinha. Não, agora vou ter. Desculpa. Pedi cinco vezes, ela não me deu o WhatsApp dela. Hoje eu motei. Ó, vai só entregar, galera. Vai vir o Muralinho aí, pai. Então, galera, você que tá de casa aí, acompanha esse projeto, porque é uma pessoa normal aqui, ó. Beleza? Então, olha, você... Ô, Muralinho, eu queria catalogar isso aí, pai. Vai jogar na onde? Na IBTV? Porque no meu canal, eu não posso muito treino, não posso muita evolução. Sim. O que você acha? Calda BTV. Mas aí, mas e o médio preguiçoso? Vai dar atenção? Ah, médio é preguiçoso. Mostra, mostra. Tem o da casa também, ó. É, pode ser o da casa. Eu acho o melhor da casa, pai. É, o Lucas vai estar lá. É o Matheus, né? Muscle Friends, eu acho. Bacana. Projeto diferente, galera. Eu nunca vi uma pessoa normal. Essa oportunidade pra você, sua mãe, sua tia, sua prima, aí acompanhar. Muralha, Simone Sincera. É isso aí. E engenheiro Maromba. É isso, pai? Na íntegra? Na íntegra. Então, já puxa o vídeo pro seu canal, você que não acompanha o canal do Muralha, galera. Ele vai explicar certinho lá. Exatamente. Eu vou postar um vídeo lá, com a Simone hoje, explicando a situação. Já vou mandar mensagem pro médico, já fazer os exames. É bom, né? Boa lição, boa lição. Galera, lembrando que a... Qual é o objetivo daqui? Saúde, principalmente. Beleza? Independentemente de qualquer coisa, saúde. Porque a Simone nunca fez nada, né, Simone? Não, nunca. Então, o que acontece? Lembrando que eu não posso chegar e meter uma martelada logo de frente. Então, a gente vai adaptando aí a comida dela. Já vou, Cláudio. Já cheguei na íntegra. Já chegou na íntegra. Nem sabia disso aí. E como você faz a escada aqui, você tem duas opções. Ou você pode fazer a escadinha também, subindo e descendo. Tranquilo? Então é isso, galera. Vídeo novo sinistiano. Acompanha aí que vai vir coisa nova, vai vir coisa diferente. Eu quero ver isso na íntegra aí. Eu fiz um vídeo, né, sábado da Casa Maromba. Agora vamos fazer um vídeo segunda da Casa Maromba, né? Segundo a minha, assim, eu chovendo. Os pedreiros foram... Foram embora, né? Eles estavam... Estava tendo muita chuva, agora parou um pouquinho a chuva. Então, aqui é a passagem, né? Onde chegam os materiais, né? Eu fiz um acordo aqui com a vizinha, que eu vou dar a frente pra ela, vou fazer a frente dela aqui. E ela cede esse espaço aqui, né? Tá dando um pouquinho de trabalho. Então, hoje, como choveu, tava chovendo muito, os pedreiros foram embora. E tartaruga, só mexendo aí no site? Tô, ó. Tô fazendo agora. O frete vai tá mais barato. Quando sair esse vídeo, o frete do site vai tá bem mais barato. Então, teve muita gente que não comprou por causa do frete. Falou que o frete tava caro. E realmente fica caro. É como a gente vende um produto de um ticket baixo, uma coqueteleira de R$25, às vezes uma regata. E, às vezes, o cara vai colocar um frete pro Nordeste e o frete fica mais caro pro produto. Mas isso não é culpa da gente. Então, a gente correu atrás pra melhorar o frete. Eu tô terminando de configurar aqui. Então, provavelmente, quando sair esse vídeo aqui, o frete já vai tá mais barato. Então, quem não comprou por causa do frete, dá uma passada lá no site. Tem frete grátis aí? Tem, mas ainda tá configurado acima de R$500. Então, o cara comprou R$501, já tem o frete grátis. Já tem o frete grátis e a gente manda um pré-treino, manda dois. Dois não é pré-treino, não? É, dois pré-treino, manda dose, manda coqueteleira. Entendeu? Então é isso, galera. Segunda-feira é a Casa Maromba. Rapaziada aqui dos computadores. Tô tendo dois computadores aí. Vamos colocar mais. A intenção é bugar. Tá realizando sorteio no Instagram. Né? Tá carregando. E vamos ver no que dá isso aí. As meninas estão aí. E aí, pai? E aí, meu querido? Só de boa? Tá tranquilo aqui, tá agando assim mesmo. Tá bom. E aí, pai? E aí, pai, beleza? E o Beto? Vai meter o shape nele? Vai meter o shape, né? Vamos trabalhar aí pra ele botar o shape. Cadê ele? Ele foi comer, se não me engano. Mandei ele comer alguma coisa agora. Comer? Aham. Mandei pra ele falar comer arroz, feijão e tal. Comida saudável, né? Não vou restringir ele de muita coisa não, porém, vou botar o shape legal. Qual a chance do Beto meter o shape, pai? Manda ele subir aí pra eu gravar ele. Beleza. Atualizando aí pra vocês, galera. Casa Maroma, né? Tamo aí rebocando. Acho que não mudou muito por causa da chuva, né? Hoje os pedreiros vieram trabalhar, trabalharam no sábado também, mas o que tá impossibilitando a evolução rápida da casa dessa chuva, né? Tivemos alguns problemas de infiltração naquela casa. Eu tô reformando aquela casa porque deu problema com os vizinhos. O reboque. Acho que já tá sentando as portas, né? A escadinha já já vai atualizar, botar um granito aí. E sabadão eles estavam fazendo um contrapiso aqui, agora eles terminaram. O piso que eu comprei já chegou. Então já já eles vão botar o piso aqui. Tudo atualizado pra vocês aí. É o que tá atrasando um pouco a rapaziada do trabalho. É a chuva, né? Eles tão trabalhando a chuva também. Mas o que tá deixando mais lento aí é a chuva. Olha isso. Tô atualizando pra vocês uma segunda-feira de chuva na Casa Maromba. Parou a chuva, mas choveu pra caramba de manhã. Tudo manta agora, né? Vai vir azulejo novo também, comprei. Aqui vai vir granito também, vai vir um granitinho. Tem uma segunda-feira chuvosa na Casa Maromba, velho. Tá evoluindo. Vou fazer um sistema de luz aqui também pra quando for gravar à noite parecer que é de dia, né? Mais ou menos isso a ideia que eu falei pro engenheiro. Cara, eu quero um sistema de energia aonde eu vou gravar à noite, né? Pro conteúdo do canal. E pareça que é de dia, né? Pra não perder a cena, nenhuma cena. E aí, tá ficando legal, Féls? Vocês vão ter oportunidade de passar uma semana comigo algumas vezes, né? E esse mês tá valendo o cupom oportunidade no meu site de roupa, né? Onde eu como camisa bruxa, camisa bruxa, aonde qualquer compra utilizado o cupom oportunidade te dá direito aí a você passar uma semana com a gente ou um final de semana. Depende se você trabalha, tudo pago. Então se você é da Bahia, Salvador, Fortaleza, Amazonas, Acre, tá concorrendo. Legal, mano. Legal que vocês estão acompanhando a evolução da casa, né? A evolução passo a passo, realmente aí, sem pular nítida, né? Na íntegra, que nem diz o Muralha, né? Vai treinar, Beto? Qual a chance disso acontecer? Olha no canal do Gnome, tá tudo bem? Hã? Olha no canal do Gnome. Tem isso, mano? Tem. Saca do shape aí pra nós ver. Os caras falaram que você tem barriga igual do DN de lombriga, velho. Não, do DN é foda, né? Você tá com os anos? Quinze, fazer quinze. Nossa, que ficou desilado aqui pra nós ver esse shape aí. Caraca, né? Esses nordestinos já vem com shape, né, mano? Olha o cortinho do peito aqui, velho. Mostra as costas, Beto. Mostra as costas, Beto. Vai cá. Vai lá? É. Do bíceps. E isso, olha lá. Olha lá, pai. Dorsal, pai. Na realidade, o Beto tá maior que eu de altura. Só com o de altura, nem sabe, né? É. Olha ele. E aí? Qual a chance dele botar o shape? Fica de lado, Beto. Precisa arrumar sua coluna, velho. Postura. Postura. Vira de lado. Vira de lado. Mas que proposta que você vai fazer de treino? Como que é? Como assim? O que que você vai fazer da vida? Vai treinar? O que que é? Treinar? Vou botar um shape da hora. Pra quê? Pra ter um shape. Pra que que você vai ganhar com o shape? Saúde. Hã? Saúde. Saúde? O que mais? e chegar shapeado na escola? É. Imagina. Hã? Imagina. Qual a chance de chegar shapeado na escola? Fazer igual tu. Chegar a viga. Mas ele já tá com o shapezinho, velho. Já, já tá. Sem treinar. Eu senti, né? Tá demorando muito no banheiro, né, safado? É. É, né? Ai, ai, sai desse. E qual que é a ideia, se o Beto treinar um ano, o que que você vai ganhar, Beto? Sem faltar um dia? 5% de tudo que tu tiver quando tu morrer. Tá bom não, Beto? Tá bom, tá ótimo. 5%, Beto. Vou dar 5%, ó, galera. Eu assinei um pacto aí com o Beto. Se ele treinar por um ano, vai tá no meu, vai tá, vai vir um advogado aqui em casa. 5% de tudo que eu tiver, quando eu morrer com 100 anos, vai ser seu. porra, já faz as contas na calculadora ali, 5% de um bilhão. Um bilhão? É. Eu pedi um bilhão, dava 50 mil. Ah, você já fez? Caralho, meu. Você tá ligeiro, cara, quer só saber do que ele. Eu pedi um bilhão só. Caraca, você já fez isso? Eu fui lá, quanto será que dá isso? Quanto deu? 50 mil. Tá bom não? Tá. Puxa, pra caralho. Pode perder tempo, né? Caraca, vai ter 50 mil se eu tiver um bilhão na conta. E aí, vai dividir comigo? É claro. Ah, tá, beleza. Galera, tá rolando uma entrega ali na cozinha. Não, eu ia lavando agora. O que que tá acontecendo na cozinha aí, o Bezo? Tão brigando. O que que foi, Brice? A gente fez limpeza na casa, lavamos tudo. Tá tudo limpo, aí é só manter. Só que tem umas pessoas que deixam coisa no sofá, lá, Ó lá. Que sobrioso. Ó, aí, ó. Eita carulho. Não, mas quando eu vejo o Bezo aí, mano, falando o Bezo, a foto de cá para aqui, falando o Bezo. É, você deixou o seu ontem lá e eu tirei da Bezo. É, nós todinhos. Quando eu vejo é o Bezo. Tá vendo que lindo assumir, pegar agora, deixaram ali, ó, ninguém fala quem é, viu? Mas tá muito melhor aqui. Tá dando jeito. E aí, sério, vamos ter uma conversa no canal semana que vem, viu? Acabou 120 dias, acabou, desculpa, né? Trabalho duro e vamos pra cima, pai. Vamos ver o que tem aí, vamos ver. Então, Fabrício já engordou, eu fiquei sabendo, pai? Não, 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 não. Comeu já besteira esse dia? não. Agora eu voltei pra dieta lá. Vai botar o shape, pai? já tá no card lá, já tá no card lá, já tá no card lá, Ah, foto de capa do vídeo. já tá. Então é isso, galera, atualizando pra vocês aí um... Ô, tartaruga, quantos cupons oportunidade já foram vendidos aí? Pai, você tem que saber isso de cabeça, pai. E o cupom do Beto, foi vendido já? A galera tá falando que você parece com a gente, fica vendo. Ah, na semana que o cupom já tá cobrando... Eu já vendi 300 pontos. Que coisa? Tem nenhuma semana que tem cupom dele e já tá me cobrando. Já quer dinheiro? 207 cupons. Ah, porra. Tô ganhando, esse cupom? Quanto mais tá vendido aí? Quanto mais tá vendido. Tá vendido na competição? Eu já falo agora ainda, ainda pra motivar o rapaziada. Quem tá ganhando na competição é o Océlio. É. É o Océlio. Também a Marcelio no Divulga, a Síndio no Divulga, que tá divulgando? Divulga sim. E a Mônica? A Mônica também. A gente vai fazer a camiseta dela, a regata dela. Eita. Cupom Vesbo. Quem é o louco de compra o cupom Vesbo? Ele é o que menos divulga. Ele é o que menos divulga. Ele é o que menos divulga. Não vende. Não vende. E você se sente feliz e menos divulgando e mais vendendo? Eu trabalho mais, pai. Eu trabalho pra caramba. Nem entrando no meu Instagram, eu tô entrando mais, pai. De verdade, eu tô trabalhando pra caralho. O que você acha do Vesbo, Roberto, na íntegra, sem mentir? É mais ou menos. O que que é? É mais ou menos legal e mais ou menos chato. Ah, ele é chato também? É. Tem hora que ele é chato pra caralho. Você é uma pessoa melhor. O povo precisa ser uma cara melhor. É todo dia, mano. E Beto, o cara falou que você parece com a Jéssica, velho. Você é primo, irmão? Irmão. Põe de lado aqui, para mim. Vai lá, Beto. Eu falei que ele parece um primo meu. Parece, é sério. Você acha ela bonita ou feia, Beto? É bonita, cara. Quantos? Bonita, cara? É. Beto, você pegaria? Opa, responde na íntegra, pai. Tu sabe, né? Hã? Tu sabe. Não, não sei. Você não fala? Sim. Ah, beleza. Bom saber. Só pra saber. Não tem nada demais falar, pai. Sim ou não? De boa. Quer mostrar o frete pra rapaziada logo? Já atualizou o frete, então? Já atualizou. Colocar o frete caiu pela metade. Olha. Pra quem tava falando do frete, ó. O frete tava dando R$24,00 em São Paulo. Já tá R$13,00. Isso que é um moletom. R$13,00 em São Paulo. Forteleira também. Põe em Fortaleza. Tem algum... Vê um serve em Fortaleza aí. Então é isso, galera. Atualizando pra vocês. Projeto... 5%... Caralho, você já foi calcular um milhão, velho? Por que você acha que eu tenho um milhão na conta? Sei lá, eu ia saber. Não, você acha? Acho. Caralho. Então finaliza o vídeo aí, Beto. Fala o que você vai fazer por esses 5% aí. Vou botar um shape e treinar todo dia. Treinar todo dia. E vamos ter um vídeo, pai. Final do ano. Reação das mulheres no Beto shapeado, pai. É isso. De bike? É. Beto, eu vou botar você de capa. Chega ali, faz um muque ali. Sem camisa. Galera, se você não acompanha o Beto, como tá a sua rede social, Beto? Beto Tube. E você quer bater quantos inscritos no canal? Qual? No YouTube? Eu acho que eu vou ter dois canais. um pra live e o normal, porque senão um vai ferrar o outro. Você vai ter dois canais, é isso? É. Um pra live e outro pra fazer vídeo normal. Tá, e você já fez já? Não. Por que não? Porque eu pensei em um ainda. Eu tenho um de live só. Mostra o muque pra galera aí. Beto, não dá pra ficar mais bonito, não? Não. Tem jeito, não. Tem não? Mas shapeado você vai ficar, pai. Tem mágica aqui por isso, não. Tem, pai. O shape? Toguro, além de mudar o shape dele, sabe que eu quero mudar tudo? Hã? O negócio que tu também quer mudar a unha dele, pai. Vamos ver a unha dele. Olha a unha dele. Cresceu, caralho. Eu sempre enchi o saco dele, Roger, mano. Olha lá. Vai ficar tudo cortado, pai. Então é isso, galera. Atualizando pra vocês, uma segunda-feira na Casa Maromba, já vou subir vídeo pra vocês. Quero falar que hoje, mano, oito horas da noite, tem clipe no meu canal, MCDN, Toguro, tudo amiga, mano. Então já vou programar e hoje eu vou pra Fortaleza, mano. Você que é de Fortaleza, quer chamar com a gente, tem alguma academia pra nós fazer evento, tem alguma coisa, vou estar por aí uma semana e a meta é eu vou buscar alguém de Fortaleza pra trazer pra cá. Então você que é do interior de Fortaleza, acompanha minhas redes sociais, meu Instagram, meus stores, meu canal, que vai ter coisa boa pra vocês. Então é isso, fideliza a nós. Tchau.